aô carnívoros beleza gente olha então vamos fazer hoje que faz muito tempo que eu tô procurando para fazer minerva black angus picanha top uma das melhores que eu já fiz aí no canal bem antigo vídeo dela vocês vão lembrar em certo e que é maravilhosa das nacionais black ambos uma das melhores aí na relação custo-benefício belezinha vamos cortar agora pra ver como vai ficar bora lá cortar gente olha que maravilha que ela tá top demais né aqui os dois dedinhos básicos lá de 1,2 kg é assim ó que maravilha a camada de gordura sensacional o jeito que tem que ser né olha que padrão é esse o padrão hein top demais né bora lá braseiro né bora para o braseiro meus queridos aquele aqui ó e aí é bonitinho e olha que maravilha coisa linda coisa linda e mais uma pontinha aqui ó top né 5,6 minutinhos e já vamos para a primeira virada bora virar Juju? vamos lá hein vê como ficou ó é 5,6 minutinhos já faz a crostinha ó aquele jeito hein olha aqui o barulhinho e o barulhinho e o barulhinho ó top demais né coisa linda coisa linda bora bora agora mais 5,6 minutinhos hein aí pessoal aquela douradinha na gordura agora hein eu prefiro fazer os steaks assim um selo a picanha inteira antes então tá aí ó aquele jeito hein bem douradinha e aí vamos levar para a bancada para ver como ficou tá aí pessoal olha o douradinho você tá doido coisa mais linda hein e aí pessoal olha como ficou essa maravilha crostinha bem feitinha gordura bem assadinha aqui é o paraíso do carnívora hein vamos cortar agora para ver como que vai ficar belezinha bora cortar essa maravilha para ver como ficou Juju vamos lá hein pessoal olha aqui deixa eu puxar essa aqui filma aí Juju e o pontinho será que vamos acertar lá hein eita nóis hein é esse o pontinho é aquele pontinho hein pessoal pontinho do carnívora né Juju bora lá nossa senhora aqui é uma passada para mostrar a macia da picanha hein né top demais né olha maravilhoso maravilhoso que paraíso olha olha que pontinho Juju olha olha só gente hum olha aqui que pontinho maravilhoso é aqui que o carnívora passa bem hein Juju nossa senhora hein pessoal coisa linda bora para aquela flor de sal Juju vamos lá hein pessoal olha aí pessoal e aí vamos provar Juju vamos lá hein pessoal estou muito eita pensa numa fome né Juju nossa senhora esse pedacinho aqui bora lá carnívora coisa linda hum Rodortinho Rodortinho hum bom demais hein bom demais ó hum mamãe hum para a mamãezinha muito bom hein então galera para quem gostou já deixa o seu like se inscreve no canal e compartilha com os amigos para eles também que eu tirei a ideia um abraço forte e tchau galera valeu galera tamo junto hein Minerva Black Angus aprovadíssimo hein é top 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 demais ketchup hum hum muito bom bom demais tchau 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 tchau